Sabe a Ana Laranjeira Canta chamando o seu bem E eu ponteio a viola Chamando você também Meu coração se acusa Remoendo de saudade De grito e você não responde Que maldade A solidão do meu peito Parece não ter mais fim É a maldosa distância Que te afasta de mim Se eu pudesse criar asas E voar pra te buscar Te roubaria da lua Que vontade Que vontade Que vontade Que vontade de me prender No seu beijo açucarado Me lambuzar no teu corpo Feito abelha no melado Ser o sol de primavera Se abrindo pro beija-flor Sou só um rastro de lágrimas Deixado por seu amor A solidão do meu peito Parece não ter mais fim É a maldosa distância Que te afasta de mim Se eu pudesse criar asas E voar pra te buscar Te roubaria da lua Que vontade Que vontade Que vontade Que vontade Que vontade Que vontade de me prender No seu beijo açucarado Me lambuzar no seu corpo Feito abelha no melado Ser o sol de primavera Se abrindo pro beija-flor Sou só um rastro de lágrimas Deixado por seu amor O meu pé Se abrindo pro beija-flor Pelo amor Obrigado.